Olá pessoal, estamos de volta aqui com uma questão da FATEC, ele fala o seguinte, o número inteiro N igual a 2 elevado a 5ª, 15ª potência, mais 2 elevado a 56 é divisível por... Bom, aqui eu tenho uma potência de base 2 e outra potência de base 2, então vamos tentar melhorar um pouco esse número. Repare que esse 2 elevado a 56, perdão, aqui tem um erro, aqui é 2, é 16 elevado a 15. Aqui tem um erro, é 16 elevado a 15. Então, melhorou, né? Por quê? A ideia aqui será o quê? Esse 16 é o mesmo que 2 à 4ª. Então, eu fico com 2 à 4ª elevado a 15ª potência, mais 2 elevado a 56. Bom, nós sabemos que para elevar uma potência a um expoente, basta repetir a base e multiplicar esses expoentes. Então, 4 vezes 15, 60. Então, você ficou com 2 elevado a 60, mais 2 elevado a 56. Muito bem. Ora, se nós colocarmos o 2 elevado a 56 em evidência, eu vou ter essa potência dividida por essa. Então, eu repito a base, 2, e vou subtrair os expoentes, 60 menos 56, vai dar 4. Mais 2 elevado a 56, dividido por 2 elevado a 56, vai dar 1. Então, quem é o N? O N é 2 elevado a 56, que multiplica 2 à 4ª, é 16, mais 1. Então, o meu N ficou sendo 2 elevado a 56, vezes 17. Portanto, esse número é 17 vezes alguém. Logo, ele é um múltiplo de quem? Ele é um múltiplo de 17. Portanto, ele é divisível por quem? Por 17. Opção correta, letra E. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham ficado clara a explicação para vocês. continuem assinando o nosso canal, divulgando o nosso canal, fazendo as suas observações, tá bom? Um abraço, até a próxima.